A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Isaías, capítulo 40. Profeta messiânico, capítulo de número 40, a partir do verso 5, que diz assim E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isso disse Olha que tremendo E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isso disse Pensa numa palavra tremenda para a nossa manhã Eu não preciso nem explicar o que está acontecendo no contexto Só extrair o que esse versículo fala, ele já alimenta muito a nossa fé A glória do Senhor se manifestará E toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso Isso aqui é tremendo e traz para nós algumas reflexões aqui nessa manhã Primeiro, a glória do Senhor se manifestará É uma promessa que Deus está usando o profeta, obviamente, para o povo naquele tempo Dizendo que a glória se manifestará Às vezes pode parecer que está tardando Às vezes pode parecer que não tem nada acontecendo Às vezes pode parecer que não vai acontecer Mas há uma promessa que a glória do Senhor se manifestará Por isso não olhe para as coisas que estão ao seu redor Porque muitas das vezes o cenário que você vive, ele vai desmotivar a sua fé Nem sempre o cenário que você vive, ele vai te ajudar a permanecer Porque muitas das vezes as circunstâncias, os problemas, as lutas, as crises, as dificuldades Elas vão colaborar para você perder a sua fé É por isso que você não tem que olhar para as circunstâncias Porque as circunstâncias não vão te levar para perto de Deus As circunstâncias não vão alimentar a sua fé Eu preciso olhar para Cristo Trazer à memória aquilo que me dá esperança E o que me dá esperança é Jesus Então há uma promessa de Isaías para o povo Dizendo que a glória do Senhor se manifestará E você percebe que a promessa que foi feita Porque o capítulo 40 é o início aqui de um ciclo De coisas que Isaías está profetizando Que eu já estava passando há muito tempo diante de cativeiro De aflições, de perseguições E é um ciclo de profecias que serão levantadas através do profeta Isaías Precisamente do capítulo 40 até o capítulo 60 Até um pouquinho depois do 60 Você vai ver Deus animando o povo Dizendo que o deserto não traria morte Que o cativeiro não trazia morte Que tudo que eles estavam passando Seria para um propósito maior Então creia na palavra que está sendo liberado para a sua vida nessa manhã Que tudo que você está passando Não vai impedir o propósito Sejam as crises Sejam os desertos Sejam as aflições Sejam as dificuldades Elas não vão impedir o propósito Porque há uma promessa sobre você Que a glória do Senhor se manifestará Independente se o tempo que você está vivendo Algumas coisas não dizem isso É problema com o filho É problema com o pai É problema com a mãe É problema com o tio É problema na igreja É problema na rua É problema no trabalho É problema com um monte de coisa Mas não se esqueça que você está debaixo de uma promessa A glória do Senhor se manifestará E Deus não depende do teu cenário para cumprir o que ele tem que fazer sobre a tua vida Apenas creia Use a sua fé Coloca a sua expectativa no Senhor Coloca a tua esperança em Deus Porque se a tua fé estiver no Senhor Você não vai ser desmotivado pelas circunstâncias que estão ao seu redor Isaías está profetizando e dizendo A glória do Senhor se manifestará E toda a carne juntamente verá Toda a carne juntamente verá Quando ele fala toda a carne juntamente verá Ele está dizendo Todos vão ver Todos vão ver Todos vão ver o que? Todos vão ver o cumprimento do que Deus falou Todos vão ver o cumprimento de um Deus que fala e realiza Talvez tenha muita gente dentro dessa casa que precisa ver o cumprimento de Deus Gente que não crê Alguns que são crédulo Mas toda a carne verá Todo joelho se dobrará E terá que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor Alguém no meio da tua parentela Alguém no meio do teu trabalho Alguém no meio da tua casa Que vai ver a manifestação do poder de Deus Sobre a sua vida Toda a carne vai ver Independente das circunstâncias E das coisas que estão ao seu redor Tem gente que está ali dentro Que vai ver o que Deus vai fazer Talvez eles não podem ver agora Porque agora não é o tempo de ver Talvez agora eles estão passando por um tempo Que não é um tempo de ver a manifestação da glória de Deus Mas há uma promessa sobre você Eu vou fazer com que eles vejam a minha glória Os filhos vão ver a minha glória Os pais vão ver a minha glória Os netos vão ver a minha glória Teus familiares vão ver a minha glória E todos aqueles que estão vivos Vão ter que ver O cumprimento do que eu falei Sabe? Isso é tremendo Porque isso testifica o nosso coração Um Deus que fala e cumpre aquilo que falou Eles vão ver Toda a carne vai ver A matéria vai ver As pessoas vão ver Talvez alguém que desacreditou Do que Deus falou para você Talvez alguém que não crê no Deus que você serve Talvez alguém que zombou de Deus na tua frente Talvez alguém que tentou desmotivar a tua fé E disse não vai acontecer Você não vai chegar Você não vai ter É impossível Talvez alguém que precisa ver E Deus vai fazer ver E vai fazer com que a glória dele se manifeste Sobre essas pessoas Que duvidaram Do poder Que o nosso Deus tem E a glória do Senhor se manifestará E toda a carne juntamente verá Que foi a boca Do Senhor Que disse isso Ou seja O próprio Deus está afirmando Através do profeta Isaías Que eles vão dizer Que eles vão falar Que eles vão reconhecer Que quem fez Foi o Senhor Que quem realizou Foi o Senhor Deus está mostrando duas coisas aqui Para nós Dentro da parte C Do versículo 5 Primeiro Que Deus é Deus que fala Mas também é Deus que cumpre Deus não só dá o recado Ele cumpre aquilo que falou Deus não só fala Ele executa aquilo que falou Ele é um Deus Ele é um Deus que cumpre Aquilo que fala Entende isso Ele é um Deus que se apresenta É um Deus que se manifesta E é um Deus que cumpre Os seus propósitos Ele não é homem para que minta Ele não vai ficar enrolando Os seus sentimentos Ele não vai ficar te enganando Ele não vai te iludir Ele não é homem Ele fala Ele cumpre Ele fala E acontece Ele fala E as coisas Se completam Se manifestam Ele cumpre aquilo que fala E ele está dizendo no texto Que todos esses Que são carne Eles vão ver As pessoas vão ver Que tudo que Deus falou Vai se cumprir Que foi a boca do Senhor Que falou Que foi o próprio Deus que fez Porque tem coisas Que quando Deus faz Tem coisas que acontecem Na nossa vida Que é impossível Alguém dizer assim Ah, isso foi o médico Ah, isso foi o policial Ah, foi o juiz que fez Nada contra essas profissões Eu acho que É de grande valia E nós precisamos Desses profissionais Eles são extremamente Importantes na sociedade Seja psicólogo Seja médico Seja policial Seja É importantíssimo Existir tudo isso Mas eu estou dizendo Que existem coisas Que essas pessoas Ou essas funções Elas não conseguirão resolver Existem coisas Que não é para o homem fazer Existem coisas Que é o próprio Deus Existem coisas Que é o Senhor Que vai fazer E as pessoas vão dizer Quem fez Foi o Senhor Quem realizou Foi o Senhor Não tinha como O médico resolver Não tinha como O fulano resolver Não tinha como O deutrano resolver Foi o Senhor Que fez todas as coisas E todos vão dizer E todos vão ver E reconhecer Que foi a boca de Deus Que falou Porque para alguém Dar a glória Para Deus Gente De um momento como esse É porque percebeu Que não foi a ciência Não foi a tecnologia Não foi o conhecimento O que salvou Foi Cristo Que tem horas Que é só Jesus Tem horas Que é só Cristo Que faz Tem horas Que é só o Senhor Que tem poder De fazer Você crê nessa palavra Você recebe Essa palavra Então escreve Aqui nos comentários Eu creio Que a glória Do Senhor Se manifestará Eu creio Que Deus Vai cumprir A promessa Eu creio Que tudo Que o Senhor Falou Vai se cumprir Eu creio Que Deus Não é homem Para mentir Não sei Escreve Alguma coisa No comentário Que mostre O quanto Essa palavra Edificou A sua vida E alimentou O seu coração Então